Eu tava na minha se apareceu do nada Depois que começa não para Vem morder minha maçã Você pode ser meu café da manhã Vem morder minha maçã Você pode ser meu café da manhã Vem morder minha maçã Você pode ser meu café da manhã Vem morder minha maçã Você pode ser o meu café da manhã Continua de quatro, então fica deitada Relaxa, mozão, nem precisa levantar La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Obrigado.